Aqui no município de Rolim de Moura há uma lei municipal que de acordo com as informações obriga a empresa responsável pela distribuição de água colocar nos hidrômetros um bloqueador de ar um assunto que repercutiu bastante e que chamou a atenção da população porque poucas pessoas tem conhecimento dessa lei a gente vai conversar agora com o presidente da casa de leis que é o vereador Claudinho da Cascaleira que vai explicar um pouco mais sobre essa lei municipal vereador, é uma lei que poucas pessoas tinham conhecimento creio que até a própria casa aqui, muitos vereadores não tinham conhecimento sobre essa lei Realmente é uma lei já em vigor desde 2001 em 2019 nós fizemos um cumprimento nessa lei ao qual nós estipulamos ali um prazo para que a empresa viesse fazer a instalação do inibidor de ar é uma lei que ao meu entender ela está em vigor, ela tem que ser cumprida até porque a Águas de Rolim de Moura ao fazer a concessão aqui do município essa lei já estava, ela não foi criada não foi trocada as regras do jogo após eles adquirirem a concessão então é uma lei, é a lei municipal 972 de 2001 sancionada pelo atual prefeito na época, Ivo Narciso Cassol então eu entendo que tem que ser cumprida sim até porque quem rege as leis sobre água é o município e não a União Então independente de qualquer empresa, por exemplo, que assumir aqui em Rolim de Moura a distribuição de água, ela é obrigada a cumprir com a lei A CAERD, o artigo 1º, a CAERD ou qualquer outra empresa concessionária do serviço de abastecimento de águas em operação no município de Rolim de Moura, Rondônia será obrigado a instalar a partir da data de publicação da presente lei equipamento eliminador de ar na tubulação antecedendo o igômetro dos imóveis com as despesas decorrente da aquisição e instalação de equipamento as expressas da concessionária então até as despesas para instalação é a concessionária que veio aqui fazer a concessão das águas do nosso município Agora vereador, o que foi que despertou o senhor levar essa plenária para discussão? Enfim, foi reclamação aqui da população de Rolim de Moura realmente o que chamou a atenção? É a reclamação de diversas populações nossas aqui de Rolim de Moura várias pessoas nos procuram e falam que pagam ali ar que mesmo não tendo água, na hora que acaba a água aqui ali adquire um ar e quando vai chegar a água o reloginho dispara mesmo não tendo água nas suas contas e temos alguns casos onde as pessoas relatam que pagavam mais de R$ 200,00, instalaram por conta e a conta caiu para R$ 70,00 Agora a Câmara aqui, no caso o senhor como presidente vai procurar aqui a concessionária responsável pela distribuição para ver se há um acordo quanto a essa questão? Com certeza nós estamos aqui para representar a população e estamos dispostos, juntamente com a Águas de Rolim de Moura chegar aí no bom senso e que venha atender realmente a população